Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo de estudos, Menino Ensino Dólar, quem não é inscrito no nosso grupo de estudos, vou deixar o link na descrição desse vídeo, primeiro link ali abaixo, você corre ali para baixo ali, tem material gratuito para você estar estudando ali, aproveitar que o índice está saindo dessa acumulação, passou o mês inteiro acumulado, o pessoal que passou no EAD passou o mês inteiro acumulado e agora resolveu buscar uma alta aqui, o que a gente pode ter para amanhã aqui nele, esse preço aqui ele pode abrir rompendo esse topo aqui, rompendo esse topo ele pode buscar esse ponto e vir fazer o pullback, outra possibilidade aqui, ele abre nesse ponto aqui, ele abre buscando abaixo aqui, testa até esse ponto e volta lateralizar, só buscar para cima nesse ponto, tá? E trabalha um pouco aqui ó, nessa região aqui ó, fica trabalhando, consolidado nessa região aqui, é uma possibilidade, preço tá? Trabalhar consolidado nessa região até buscar um pouco aqui e depois, na hora que ele atingir esse ponto ele ganha uma alta, essa é uma possibilidade para amanhã, se ele vim forte, se ele vim forte, abrir forte, rompendo aqui e rompendo esse ponto aqui, rompendo forte esse ponto, testando, rompendo o topo, ele pode trabalhar entre esse ponto e esse ponto, alta forte, tá? E a gente vai trabalhar com preço aqui ó, nesses pontos aqui, beleza? e seguir na alta, tá? É assim que a gente vai tá trabalhando amanhã. Eu vou passar para vocês os pontos principais aqui, tá? Ponto longe, tá? O mesmo é assim mesmo, tá pessoal? Passar todos os pontos aqui aqui pra vocês. 85772, 84968, 840, 84015, 83, 83529, 82725, 82365, 81963, 84323, 81887, 81672, 81364, 81241, 81 010 87 764 84 64 84 856 porque esse preço também pode né ele pode lateralizar aqui só que está com muita força para cima mas ele pode abrir às vezes guepado aqui buscando esse ponto aqui testando aqui depois subir pode pode também por isso que a gente já passa esses pontos aqui tá para vocês que ele pode vir buscar novamente esse ponto novamente esse ponto e rompendo a tendência a gente segue ele lateraliza aqui um pouco tá vai depender como ele vai abrir amanhã beleza vamos dar uma olhada no dólar o dólar aqui pessoal o que a gente tem para ele pode ter um dólar abrindo rompendo o topo né buscando esse ponto aqui tá voltando lateralizando aqui nesses pontos aqui mais ou menos nesse ponto aqui e ganhando alta ou acumulando aqui um pouco e vindo buscar a alta buscar esse ponto aqui é uma das possibilidades ou esse preço volta aqui ó descer aqui abrir rompendo esse fundo aqui tá ele vem buscar esse ponto aqui ó rompe esse ponto aqui é um ponto difícil é uma resistência bem forte um suporte bem forte aqui tá pessoal é um suporte bem forte aqui ele pode às vezes ficar repicando aqui batendo e não conseguindo romper esse ponto tá ele pode vir aqui forte aqui testar voltar novamente nesse ponto testar aqui aí às vezes não ficar acumulando entre esse ponto aqui esse ponto aqui ó tá andar um pouco de lado aqui e vir buscar abaixo na hora que ele romper na hora que ele conseguir romper esse ponto depois de um acúmulo aqui pode vir rompendo e buscar abaixo tá mas pode ficar buscando amanhã ficar nesse ponto aqui ó ele pode trabalhar nesse ponto aqui amanhã entre esse ponto aqui esse ponto aqui podendo vir ó até abaixo aqui ó tá romper aqui ele volta a fazer o pullback né se ele romper aqui o esse ponto não ter essa linha aqui ele volta e termina o pullback se não ele bate aqui pode ficar lateralizando aqui beleza se ele romper o alvo final se ele sair rompendo aqui tá se por um acaso ele ele vir e romper depois de acumular um pouco aqui ele romper esses fundos aqui voltar pra essa linha de tendência aqui o alvo é esse ponto aqui tá isso é um alvo bem forte também se ele depois após ele romper esse ponto aqui isso é um alvo forte então repique aqui né e alvo forte aqui passar os pontos aí pra vocês tá eu não vou comentar notícia nada porque eu não acho relevante tá mas sei que que é relacionado a notícia política e tudo mais aí movimenta bem o mercado tá mas pra mim pouco importa a notícia tá pessoal vou passar os pontos aqui que eu acho importante pra vocês 4038 4010 3997 3992 3978 3977 3973 3950 3938 não 3939 ponto muito forte pela 3918 3939 3914 3904 3893 3893 3834 3841 3841 beleza beleza se a gente vai acompanhando aqui essa movimentação desse preço aqui amanhã se ele vai lateralizar um pouco aqui se ele vai já abrir rompendo aqui pra baixo porque aqui é um ponto muito forte tá pessoal então a gente vai acordar aqui ver se ele vem aqui se ele trabalha um pouco aqui e a gente vai trabalhar com preço a gente às vezes trabalha numa lateralização aqui por algum tempo aqui beleza desceu desceu bem aqui pode continuar pode continuar ele pode também pode movimentação do côncavo aqui e voltar aqui então a gente tem esse tipo de movimentação aqui essa movimentação de fraqueza que desceu mas é pro iniciante a gente percebe a gente percebe que o iniciante tem dificuldade em operar nesses pontos tá é difícil né é fácil mesmo não iniciante mas é é tranquilo tá só não pode andar contra né pegou contra aqui pegou contra ele não teve aquela atitude de fazer operação ou é percebo também que tá tendo problema né plataformas aí e algumas corretoras isso é complicado tá pessoal se você for de plataforma de corretora e tal isso aí não tem o que o que fazer a gente tá sujeito a esse povo aí então isso aí é a gente vai seguindo o que a gente tem e e acontece né problema com plataforma problema com isso com aquilo a gente tem que seguir no baile beleza isso aí pessoal amanhã aí é tá definido tá é definido assim tá apesar de estar consolidou aqui a gente só vai aguardar esses pontos aqui pra gente tá operando tá só vai guardar esses pontos pra gente tá operando e aqui ó rompendo forte a tendência né voltando rompendo forte esse ponto aqui ó é rompimento de topo ele volta a buscar esse ponto caso contrário ele testa a gente volta com ele pra baixo então fica fácil de definir os pontos tá é a gente tava conversando com alguns de vocês aqui às vezes ele dá aquela acumulada ele dá aquela puxada e volta com tudo tá ele dá aquela puxada aqui pode voltar com tudo tá tem até no canal de materiais aí de estudo aí que ele dá aquela aquele ângulo mais forte pra cima e vem buscar pra cá é uma das possibilidades beleza é isso aí galera até a próxima vamos estudar aqui vai dar certo aí quem tá estudando tá conseguindo siga eu lá no instagram lá shake trades tudo junto minúsculo aqui é legal lá pessoal passa o resultado da galera dá pra interagir bastante lá quem gostar quiser conversar também conversar pelo pelo direct lá de alguma coisa tocar ideia sobre trade beleza valeu galera um abraço até a próxima aqui na do canal inscreva-se aí se você gosta desses vídeos de estudo de vídeo de se você não entende desalinhamento tal isso aqui é o seguinte pessoal ó é é um alinhamento que envolve é é operações longas operações curtas tá apesar de eu não tá marcando quase tudo só tô marcando operações mais longas aqui então é a gente marca tem todo direcionamento aqui pra gente tá operando graficamente né então quando você começa a entender estudar isso aqui vai fazendo sentido e vai ficando fácil de operar quando você entende até entender é difícil parece que é muita coisa tem muita eu coloco mesmo só pra ajudar o iniciante no começo ele ele precisa disso aqui pra se direcionar pra visualizar melhor a situação e depois que você já já consegue visualizar alguma coisa você não precisa nem de muita coisa desse tipo né não precisa de muita linha muito nada você consegue operacionalizar sem muito uma duas três linhas aqui você já consegue operacionalizar legal beleza isso aí galera valeu até a próxima tchau